Em entrevista à TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou a possibilidade de reajuste aos policiais e voltou a criticar a política do FIC em casa. Yasmin Costa. O presidente Jair Bolsonaro ainda pretende conceder aumentos salariais aos servidores da área da segurança pública em 2022. O orçamento deste ano prevê cerca de um bilhão e meio de reais para reajuste dos servidores, mas sem definir as categorias. Em entrevista à TV Brasil, Bolsonaro afirmou que se não houver entendimento com os policiais e agentes penitenciários, o aumento ficará para o ano que vem. A PF e a PRF são duas instituições maravilhosas, merecem todos os aplausos por parte da nossa população e a gente procura sempre, na medida do possível, reconhecer o trabalho feito por eles. Tem uma polêmica sobre, né, que termos reservado, e é verdade, quase dois bilhões de reais para conceder reposições à PF, à PRF e o pessoal que trabalha no sistema penitenciário. Bem, houve uma grita geral, muitos servidores querem o aumento também, eu acho que todos merecem o aumento, todos merecem realmente, porque trabalho, mas a pandemia nos deixou numa situação de sem recursos. Se houver entendimento, por parte dos demais servidores, que alguns ameaçam greve, etc., a gente pretende conceder essa recomposição aos policiais federais, rodovores federais e os agentes penitenciários. Se não houver entendimento, a gente lamenta e deixa para o ano que vem. Segundo Bolsonaro, mesmo com a crise, o Brasil cresceu cerca de 4,5% em 2021. No tocante ao PIB, em 2020, né, o mercado apostava que a gente ia perder 10%. Perdemos 4 e pouco, é um número ruim, sim, mas em relação ao mundo, foi um número fantástico. E continuamos trabalhando, apostando no livre mercado e na confiança que o mundo tem para com o Brasil, com a nossa política. Então, terminamos agora em 2021, a certeza está acima de 4%, é um número fantástico. Bolsonaro ainda criticou o confinamento imposto pelos governadores durante a pandemia e ressaltou que o governo federal fez o que pôde para evitar o agravamento da pobreza. O gasto com o auxílio emergencial em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Evitamos, então, que essas pessoas passassem necessidades terríveis dentro de casa. Poderiam até ir para as ruas atrás de comida e o caos poderia se instalar no Brasil. O governo federal fez sua parte, foi sensível ao reclamo, né, às necessidades desses mais humildes, coisa que não aconteceu com a maioria dos governadores. O presidente da república espera que a entrada do Brasil na OCDE seja concluída até 2025. Todos os países, 38 países, deram o Senão Verde para que a OCDE negociasse conosco a nossa entrada. Então, isso é uma prova que o mercado acredita na gente, que a nossa política externa é muito boa, diferentemente do que diz a grande mídia. E essa entrada da OCDE é um carimbo ali de um bom companheiro para negócios, né, para investimentos. Isso tudo facilita aqui a vida do Brasil no comércio com o mundo. Vai demorar esse namoro, esse noivado agora, acreditamos, sim, entre, em média, quatro anos, né, a partir de 24, 25, se tenha concretizado essa entrada do Brasil na OCDE. Obrigado. 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 Obrigado.